Seguindo então, vamos lá, com a URL agora apontando para o local onde está a API, aí nós podemos dar sequência para poder então verificar se ele está chegando lá, tá? Aí eu vou fechar a pastinha service novamente, vou fechar esse arquivo aqui e volto para o arquivo index do login, por quê? Porque aqui é onde nós chamamos a nossa API, então quando eu clico lá no botão entrar, o que ele faz? Ele vai atrás aqui da minha API, tá? Então ele chama uma função chamada login, e aí ele vai para uma pasta chamada apimodelo.login.php A questão é que nós não temos mais API modelo, agora passa a ser somente API, então ele pega a URL que nós tínhamos, barra api, barra login, barra login.php É isso mesmo? Sim, porque quando ele entrar aqui dentro, vamos ver, quando ele entrar aqui, vou para a pasta da API agora, champ.htdocs.imobiliária, não foi para cá que nós apontamos aonde está a nossa pasta? Então ele está aqui, o que ele tem que fazer para chegar no arquivo do login? Entrar na pasta API, é o que eu estou pedindo aqui, depois que ele entrou na pasta API, ele entra em login, e depois que ele entrou em login, ele encontra um arquivo chamado login.php, beleza? Então pelo menos chegar nesse arquivo, agora ele tem que chegar, vamos ver se isso acontece, eu vou pedir aqui novamente para ele entrar, opa, ele chegou, por que ele chegou? Porque ele trouxe para mim uma informação, dados incorretos, então ele está falando que essas informações que eu estou passando aqui, está incorreta para poder fazer o acesso, legal, eu sei disso, né? Por que está incorreto? Na verdade, mesmo que eu passar o e-mail e a senha certa, ele não vai entrar ainda, por que ele não vai entrar? Porque nós precisamos de fazer agora algumas alterações aqui, ele recebe aqui acima a senha, conforme vocês podem ver, né? Na verdade, o e-mail e a senha. Só que essa senha, ela tem que ser criptografada, então eu vou dar um MD5 na senha que ele recebe, beleza? E aqui eu vou chamar ela de senha CRIP, ok? Por que? Porque o SELECT que ele vai fazer agora, não é esse dessa forma aqui, inclusive, como nós já temos o sistema web, olha como que as coisas ficam mais simples agora? Eu posso vir no arquivo de autenticar do sistema web, que é onde eu tenho o login, e posso simplesmente copiar esse SELECT aqui, essa CRIP com essas informações, tá? Então, por exemplo, isso aqui já serve para mim, eu copio todo esse SELECT até o EXECUTE e coloco aqui, olha. Só que aí eu tenho que só prestar atenção, porque aqui ele vai criar uma nova senha, que é uma nova senha, um novo, é, uma nova variável que é o usuário, né? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso vir aqui em cima e receber, criando uma variável de usuário também, pronto. Aqui é o post JSON, que chega para mim como post de usuário, prontinho. Então, ele sabe que ele tem que buscar na tabela de usuário, e ele pode tanto acessar com o CPF ou com o e-mail, que foi uma cláusula que nós colocamos lá, que também vai ser aplicada aqui no projeto web, e a senha criptografada igual a senha. Prontinho. Então, isso aqui já tem que dar certo. E quando ele acessar, ele vai recuperar nome, e-mail e nível. Mas eu teria que recuperar algumas outras informações? Eu acho que por enquanto não, né? Posso até olhar aqui o que ele recupera no autenticar, olha. É, nome, nível e ID. Tá bom. São essas informações aqui mesmo. Aqui também ele recupera o ID, show. Não precisa de trazer mais nenhuma informação. Se tiver incorreto, ele mostra incorreto. Se não tiver, ele dá o resultado aqui e faz o login. Aí nós temos que fazer o seguinte. Quais são os usuários que eu tenho nesse banco de dados? Esses usuários estão aqui, olha. Vamos entrar com o administrador. O administrador é esse aqui, olha. É esse e-mail ou esse CPF. E a senha dele é 123. Então, eu venho aqui e aplico justamente esse e-mail e esta senha para poder ver se eu consigo acessar aqui, olha. Deixa eu apagar novamente. Contato. Arroba. Googlecursos.com.br Senha. 1, 2, 3. Prontinho. Então, isso aqui está de acordo com o que eu tenho lá no sistema web. Por que ele não está deixando ele digitar? Vamos colocar aqui. Pronto. Vou clicar em entrar. Aí ele deu um erro. Ele está falando que deu um erro de rejection. Não é nenhum erro relacionado, olha. Se fosse de dados incorretos, vou colocar aqui, olha. Se fosse dados incorretos, ele mostraria dados incorretos, né? Ou não. Não. Então, temos algum erro no caminho aqui mesmo. Deixa eu verificar novamente qual é o possível problema. porque se a nossa URL já foi corrigida isso aqui já não deveria ser mais um problema. Pasta API login login.php Eu vou verificar, então, na próxima aula para ver se está tudo certo mesmo porque após modificar aqui ele tem que ter alterado lá para o caminho correto da API. Então, vamos lá.